Tu és o príncipe da paz Tu és o desejado das nações Só Tu tens palavras de vida Esperança para os nossos corações Tu és socorro bem presente Tu és auxílio nas tribulações Só Tu tens o bálsamo de curar Um remédio para os nossos corações Príncipe da paz Reina sobre nós Reina, reina Toma o teu lugar Príncipe da paz Reina sobre nós Reina, reina Toma o teu lugar Tu és a resposta Senhor Jesus Tu és socorro bem presente Tu és auxílio nas tribulações Só Tu tens o bálsamo de curar O remédio para os nossos corações Príncipe da paz Reina sobre nós Reina, reina Toma o teu lugar Príncipe da paz Reina, reina Toma o teu lugar Reina, reina Toma o teu lugar Reina, reina Toma o teu lugar Que se aumente o teu domínio E venha a paz Vem 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 Reina sobre nós, Senhor Jesus Reina, reina, toma o Teu lugar Desestenda o Teu governo Especialmente o Teu domínio E venha a paz em Ti Vem, Jesus, vem Vem, Jesus, vem Vem, Jesus Vem, Jesus, vem Vem, Jesus, vem Vem, Jesus Especialmente o Teu nome Vem, Jesus, vem Vem, Jesus, vem Vem, Jesus Vem, Jesus, vem Vem, Jesus, vem Vem, Jesus 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 Vem, Jesus